Vamos voltar a Santa Catarina mais uma vez ao vivo com a repórter Jamile Cardoso, ela que está em Itajaí, uma das cidades mais devastadas pela enchente. Nós já vimos nessas nossas conversas ao vivo aqui, Jamile, a cidade completamente debaixo d'água logo no início da semana. E hoje? A vida já está voltando ao normal, a água já baixou, as pessoas já podem circular, pelo menos pela cidade? Bom dia, Luciana, bom dia, Marcos. Já sim, a situação começa a se normalizar aqui no litoral norte de Santa Catarina. Os serviços de água e energia elétrica já foram disponibilizados para quase toda a cidade e a água já baixou bastante. A gente percebe que já é grande o movimento pelas ruas, de pessoas retornando para suas casas e também tentando retomar o seu trabalho. Os estabelecimentos comerciais também começam a abrir as portas, principalmente os supermercados e as padarias, onde há grandes filas, porém, continuam sendo também alvo de saques. Durante esta madrugada, o quartel do Corpo de Bombeiros também foi saqueado pelas pessoas que buscavam alimentos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.